Mas eu vou te alcançar, você vai ver, eu vou te achar, sem você não sei onde estou, não sei onde estou. É todo isto e o que eu venzę. Mas eu vou te出去 de grandeza, você vai ter sido umắtismo grande. Mas eu vou te achar, você vai ter um idioma da voz. E te achar? Amém. 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 Llegará la señal de que por fin eres mi allá. Mi allá. Pero aún perdido aquí estoy. Perdido aquí estoy. Perdido aquí estoy. Perdido aquí estoy. Buscaré un camín que sea igual per tú y por mí. Perdido aquí estoy. 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 C'est avec moi Non s'en croix J'ai perdu le nord J'ai perdu le nord Doch ich geb Dir noch Zeit Du bist mein Weg Wir gehen zu zweit Ja, zu zweit Und wenn ich Verlassen im Wald Verlassen im Wald Verlassen im Wald Alle And I will find out A life A life Sim, no e se sim Estata-se como Estata-se como Estata-se como Estata-se como Sa'na Ela vai Terá-la Amor Amém. 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 Me guiará mi ilusión De compartir al fin tu amor Aunque hoy yo voy sin tu luz Tu damné mi eluíRA Cultura una sin tu luz Tu Citizen Bullión Tu begele unusión Sep feel Si LLC Eu tenho um coração, eu tenho um coração. Eu estou me sentindo, eu tenho um amor. Eu estou te abençando, eu estou te abençando. 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 Viu, viu, viu Mô votan Vier todo Vier todo Vão volando Todo o meu amor Todo o meu amor Todos a ti Leão la voz e estou Leão la voz e estou Leão la voz e estou Leão, sehr estu I eitai Yai eadine Ayai vinmai Por ti a nih Viu, viu, viu Nunai do my face Viu, 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 viu Viu, viu, viu jurária Daj mi, ja mam czas Daj mi dão, que você me deixa E moja bonde Daj mi, którą wybrać mam zdrug Daj mi dão, 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 dão Daj mi dão, 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 dão Daj mi dão, 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 dão O sinal Espero eu Sou o teu rumo Pois tu és o meu Para não estar perdido no bom Estou perdido no bom Estou perdido no bom Estou perdido no bom J'attendrai Tu verras Tu verras Ton vrai chemin C'est avec moi Avec moi Moi Sans toi J'ai perdido no bom Pertinho, 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 pertinho. O se astec, pings emel, tu não leitou, que é a gente amaz, a gente, pertinho, 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 p Eu nunca me perdiço, mas eu ainda me perdiço. Eu nunca me perdiço, eu nunca me perdiço. Sou Antônio, que oi se zanam Antônio, já esgubem só 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 Já esgubem só